Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NetWebSystem e estamos com o Season 4 Online. Aliens, coisas assim no género, muito fixe. Música de ficção científica. Aliens, faltam os aliens. Temos aqui este gajo. Passou perto. Está naqueles cinemas ao ar livre de antigamente. Portanto, aqueles anos 80, 70, 70, digamos assim, de ordem. Season 4. Aí está, a atingir o mapa. Diversos pontos foram atingidos. Está a morir muito espetacular. E agora aqui, pessoal, temos os dinossauros a não serem extintos. Porque foi um meteorito que os extinguiu. Muito fixe. Aquela pequena inteligência de Epic Games. E temos aqui um meteorito que quando abrir, ou solta um dinossauro lá de um tipo Godzilla ou assim. Vocês lembram-se que o último filme do Godzilla foi espetacular. E tínhamos assim uma espécie de ovo. Portanto, temos aqui o passo de batalha. O passo de batalha, pessoal, Pessoal, comprar categoria, não tem muito problema. Não pode comprar categoria. Comprei uma janela. Esfeita água. Comprei uma janela. Pessoal, este novo Battle Pass. Isto, basicamente, é uma Season Pass de Epic Games para o Fortnite. E o que é que nos traz de novo? Traz os sprays que podes pintar então as coisas. E eu vou mostrar aqui o passo de batalha aqui. Portanto, temos aqui o passo de batalha. Dá-nos logo aqui o carboneto. E o carboneto tem cenas desbloqueáveis. Vocês podem modificar este personagem, ok? Depois temos este gajo aqui que é tipo uma espécie de Diageo. E temos outros. Lá está o spray. Já o podes pintar onde quiseres. Temos V-Bugs. Temos ecrãs. Temos aqui esta cena que é muito parecido ao Falcão. Às skins, assim, às cores do Falcão. Temos aqui o GG. Oh, muito fixe. Temos esta cena que tem música. Esta cena tem música enquanto o usamos. Tem musicazinho. Muito fixe. Temos aqui esta cena dos sprays. Estes poderzinhos. Um patinho. Um ecrãs de loading. Temos aqui este mod que é um gesto que é comendo pipocas. Assim, tipo a... a... quem é na Aspago. E temos aqui mais, mais, mais isto. Também é fixe. Temos aqui esta cena que é bem parecida ao Falcon dos Avengers. Quem vê Avengers sabe que isto é mesmo tipo os Avengers. Ya. Porque isto é inspirado nos heróis e nos vilões. Portanto, este aqui certamente é inspirado no Arrow Queen. Ya. Mas é sim tipo mais doce. Uh. Quem quer ganhar uma galinha? Ah pois. Mais um spray. Temos aqui a mochila da gaja. Um monte de cenas novas. Temos aqui os Lamas a olhar para o Meteorito. Ha. Isto aqui é tipo um gozo. E temos esta música aqui, o Hip Hop, que é muito fixe. Está muito fixe. Depois, temos aqui mais umas cenas. Temos aqui esta skin que lembra-me a Mulher Maravilha. Não é? Isto é realmente inspirado na Mulher Maravilha. E depois, temos aqui mais skins. Mais... mais skins. Mais sprays. Mais V-Bugs. Asa Intrépita. Asa Delta Espetacular do Carboneto. Portanto, é uma asa muito fixe. Ah. Temos aqui o Meteorito. Agá já caí do tipo Meteorito. Não é? Temos aqui mais um Diageo. Temos este aqui. Vocês sabem que há um herói no anime. Quem segue o anime Boku no Hero Academy. Há um dos heróis que tem um bichinho deste que é tipo a sombra. O lado negro do poder dele. Portanto, nem não sei se isto tem alguma referência a isso. Mas... certamente tem. Depois, temos aqui também a skin do Raven. Temos estas cenas todas. Temos... Mais um gesto. Ritmo louco. Uhuhu! É sério que eles meteram este? Oh, muito bom. Oh... Olha para isto. Uhuhu! Muito fixe. Depois, temos mais uma skin que é o Trash Omega. Não é o Ultra. Não é o Tron. Mas é o Omega. E também tem cenas para desbloquear para ele. Não é? Portanto, dá para fazer assim um fatio mais bonitinho para o gajo. Portanto, pessoal. Demos um monte de coisas novas. E o... desafios. Têm aqui também uma cena muito corrente. Demos aqui. Desafios do Filmazo e do Carboneto. Portanto, o Filmazo é um personagem que... É uma skin que nós ainda não conhecemos. E que concluindo as semanas todas. Os desafios de todas as semanas. Temos direito a este a seguir. Portanto, temos que fazer os desafios de todas as semanas. Ok? Depois, o que é que temos mais? Temos aqui o Carboneto que tem então, como eu estava a dizer... Peças. Tem peças da sua armadura para desbloquear. E para isso, temos que alcançar os níveis da temporada. Que são... Portanto, estas duas não estejam muito preocupados que isto vai sair consoante forem jogando. Ok? Depois da semana 1. Já tinha alguns feitos. Temos ainda um caos de dano com rifles de perseguição a oponentes. Têm o... Vascoio de Baús nas Colinas Assombradas. Usa um furtátil, que é aquela granada que constrói um forte. Procura as letras Fortnite. Há na net já as localizações disso. Siga o mapa do tesouro e corta a necessidade dos matos. O tesouro está na lagoa. Mas o mapa indica que aquilo está ao pé de um cocheiro. Vocês pesquisem. Eliminações com pistola. É complicado. Pistola é complicada. Já tem uma. E elimina oponentes na fábrica de descargos difíceis. Aqui é fácil. Basta aterrar lá. O tesouro vai para lá também para fazer este objetivo. Portanto, é muito fácil. Pessoal, este é então o novo... A nova Season Pass de Fortnite. Que está muito bom. E realmente... Vale a pena jogar este jogo. Porque, embora seja frio, também não é preciso plus para jogarem. E... Isso é muito bom. Eu sou NerdDev. Espero que tenham gostado desta pequena introdução ao passo de batalha. Se ainda não tens o passo de batalha, compra. Se não tens V-Bugs, custa 10 euros. 10 euros por um jogo que te entretem durante mais de 3 meses. É certamente uma boa opção para tu gastares os 10 euros. Sou NetWeb. NetWeb is off. Fiquem aqui com o gesto mais longo do momento. Tchau, tchau.